O item 26, processo 48.550-74-2013-51, pedido de impugnação interposto pela Códora Energia Limitada em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que deliberou pelo desligamento do agente. O diretor relator, doutor André Peptoni, informe que há pedido de sustentação oral. Em 10 de julho de 2013, o Conselho de Administração da CCE, em sua 72ª reunião, decidiu por unanimidade desconsiderar a decisão de indeferimento do processo de recontabilização 2158-2013 relativo à liquidação conjunta de fevereiro e março de 2013, solicitado pela Códora, tendo em vista entender ter havido regularidade na decisão, feita com base na resolução normativa 531 da ANEL de 2012. E também decidiu o Conselho de Administração da CCE encaminhar à ANEL o pedido de impugnação apresentado pela UTEC Odora nos termos do artigo 29 da resolução normativa 545. A impugnante não cumpriu a obrigação de aportar, em 14 de abril de 2013, as garantias financeiras referentes a fevereiro e a março de 2013, somente o fazendo em 24 de abril, tendo a CCE procedido à emissão do respectivo chamado ativo com a redução dos contratos de aplicação de penalidades. A Codora Energia sustentou que a aplicação dos ajustes nos montantes dos contratos de venda, em vista da adimplência comprovada no custo da liquidação, pelo cumprimento à obrigação de constituição das garantias financeiras, tornou-se desproporcional e de repercussão oposta ao pré-entendido pela regra. Defendeu que os valores de garantia já estavam disponíveis 8 dias úteis antes da liquidação financeira, que foi 7 de maio de 2013, tanto que o processo de desligamento, cuja aplicação é automática e está prevista na regulamentação, foi suspenso pela superintendência da CCE, iniciando o monitoramento das operações conforme o chamado ativo 30475, que sequer foi encaminhado para a deliberação do Conselho. A Codora Energia assim fundamentou sua pretensão à recontabilização das transações relativas à competência de março de 2013. Encontrava-se adimplente já por ocasião da liquidação financeira de fevereiro e março de 2013. Pagou a multa correspondente e acessou o clique CCE bloqueado pelo tempo determinado pela CCE. Encontrava-se disponíveis os valores das garantias 8 dias antes da data da liquidação financeira e suspendeu-se o processo de desligamento pela superintendência da CCE. Em 31 de julho de 2013, a CCE encaminhou a carta 1987, que dispõe sobre o recebimento do pedido de impugnação à ANEL apresentado pelo agente contra a decisão do Conselho daquela Câmara, quem deferiu seu pedido de recontabilização. Em 25 de setembro de 2013, a diretoria da ANEL exarou o despacho 3.248, que não concedeu efeito suspensivo ao pedido de impugnação, por não se encontrarem presentes os requisitos ensejadores da suspensividade. Instada a se manifestar em 4 de fevereiro de 2014, a CEM, por meio da nota técnica nº 6, opinou pelo deferimento do pedido da Codora Energia, no sentido de determinar a CCE que procedesse a recontabilização solicitada no processo de contabilização 2158-2013 ao relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Otávio Laje de Siqueira Filho, diretor-presidente, e pela doutora Josiane Palomino, ambos representantes da Codora Energia Limitada. Uma boa tarde a todos. Nós gostaríamos inicialmente de agradecer essa oportunidade de estarmos aqui fazendo essa ostentação oral e dizer que a nossa empresa pede desculpa por esse transtorno que aconteceu, involuntariamente, sem qualquer outro objetivo de tirar proveito, tanto que quando nós soubemos que estávamos inadimplente, nós imediatamente, no outro dia, fizemos o depósito antes do prazo de recontabilização, devido a uma mudança que houve na legislação e que realmente nós fomos pegos surpresos no início do ano de 2013. E nós somos um grupo de duas unidades produtoras de açúcar, álcool e energia. E desde 2001 nós começamos esse processo de cogeração, a partir do bagaço de cana, com 10 megawatts. Em 2003 ampliamos para 40 megawatts. E numa nova unidade, agora em 2011, ampliamos mais 48 megawatts. E desde então, desde 2001, nós nunca tivemos nenhum problema de inadimplência. Nós sempre procuramos fazer as coisas certas. Infelizmente, uma falha interna, que nós inclusive fizemos uma dentro da ISO 9000, que nós sustentamos há muito tempo, nós temos o certificado da ISO 9000, nós criamos uma norma para que isso não aconteça novamente. Então, a gente pede essa consideração. E nós temos aqui, tecnicamente, a nossa consultora da Comérquia, a Josiane, para que ela possa fazer mais alguma explicação. Muito obrigado. Uma boa tarde aos senhores. Boa tarde. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. A gente já até esteve reunido com autoridades aqui da agência, em outras oportunidades, justamente para explicar o que aconteceu. De fato, a gente assessora a Codora e a gente percebe que é uma empresa extremamente idônea e não houve nenhuma intenção em nenhum momento de infringir a regra. A gente até acredita que a regra, de fato, ela é muito positiva, porque ela vislumbra tirar do mercado agentes que tenham a intenção de inadimplir com suas obrigações. Mas, infelizmente, justamente naquele momento, na falta do aporte de garantias que estava prevista para o dia 19 de abril, que consolidou duas liquidações de fevereiro e março, num único mês, por uma suspensão de calendário da CCE, naquela época, acabou gerando uma confusão e, de fato, existiu essa falha operacional. As obrigações referentes a janeiro e a fevereiro, inicialmente, foram cumpridas nas datas corretas. Com a suspensão das atividades em fevereiro, a CCE liberou as garantias financeiras e aí a Codora retirou os recursos. E, com essa mudança de calendário, acabou acontecendo essa confusão que trouxe a falta de aporte. De qualquer maneira, assim que foi liberado o relatório com os nomes constantes de ajuste de contratos, que a gente identificou que a Codora estava constando da lista, imediatamente a gente avisou a usina e eles providenciaram, na mesma data, o aporte dos recursos, como bem relatado, com oito dias úteis de antecedência ainda da liquidação. E a preocupação maior da Codora, desde sempre, foi o impacto que isso poderia trazer para o mercado, principalmente porque, pelo fato de a gente tratar de uma liquidação que consolidava dois meses de contratos, e o ajuste aconteceu num único mês, porque optou-se por não estender esses ajustes para fevereiro, que já estava contabilizado, acabou impactando, inclusive, contratos do regulado, que, no caso da Codora, são contratos por disponibilidade, ou seja, não geram nenhum tipo de exposição financeira para a gente vendedor, mas acarretou uma perda de faturamento, porque, naquele mês, em virtude da redução, os relatórios de receita de venda emitidos pela Cicetro serão volumes menores para faturamento. Então, na verdade, ela acabou perdendo o faturamento, sem, de fato, gerar o risco de liquidação financeira explicitamente naqueles contratos. E, assim, acho que a questão toda é ressaltar que, de fato, os recursos estavam lá. Então, é uma questão de entender que, realmente, aconteceu uma falha, e eu acho que isso não é privilégio da Codora, isso pode vir a acontecer novamente com outros agentes idôneos. E é por isso que a gente gostaria de considerar, novamente, o deferimento do nosso pleito de recontabilização, até para que a gente possa mitigar a propagação dos efeitos para os demais agentes, porque houve degradação de desconto, a parte compradora acabou ficando sem um lastro, no ambiente livre, e isso foi propagado para todo o mercado. Então, através da recontabilização, todos os efeitos que estavam represados, até o momento, aguardando a deliberação da agência, poderão ser revertidos e a gente conseguir resolver essa situação de uma vez. Por isso que a gente conta com a compreensão dos senhores para que o pedido seja acatado. Obrigada. Obrigado. Procuradoria. O que trata-se de um pedido de impugnação em face de decisão da CCE, que não é examinado pela Procuradoria, não teve um pedido de parecer específico. Então, como a matéria é predominantemente técnica e que tem uma questão de instrução específica, a Procuradoria deixa de se manifestar nesse caso. A Codora Energia reconheceu não ter cumprido a obrigação de aportar garantias financeiras relativas a fevereiro e março de 2013 no prazo determinado no cronograma da CCE, que estabelecia a data de 19 de abril de 2013, em razão de falha operacional, conforme também foi reforçado aqui em sustentação oral. Em 24 de abril, contudo, como comprovou a impugnante por meio de cópia de extrato bancário, ao tomar conhecimento da falha, imediatamente disponibilizou tais recursos em sua conta no Banco Bradesco, com oito dias de antecedência da data em que ocorreria a liquidação financeira daquele mês. Ao considerar os normativos vigentes, entende-se que foram acertadas as decisões tomadas pela Câmara. Não lhe cabia outra providência ao Conselho, a não ser o que de fato foi feito, uma vez que a conduta do Conselho foi pautada pela Resolução Normativa 531-2012 da ANEL, especialmente no que se refere ao limite de prazo para aporte de garantias financeiras definidas pela CCE. Essa norma objetiva evitar a inadimplência no mercado de curto prazo, mediante a não consideração na contabilização de contratos que não tenham respaldo em garantia física ou financeira. A Resolução 531 estabelece a condição de adimplência na contabilização e na liquidação financeira para efetivação do registro de contratos de venda. Assim, a cada ciclo de contabilização e liquidação financeira, procede-se ao cálculo das garantias financeiras que devem ser aportadas pelos agentes na CCE, com base nas exposições financeiras negativas para o mês de referência. Nessa medida, na ocorrência de inadimplência no aporte das garantias, a CCE, de acordo com o comando da Resolução, deve promover a redução dos montantes de energia dos contratos nela registrados, por meio da conversão dos recursos financeiros inadimplidos em montantes de energia nos termos do art. 9º e 10º da Resolução 531. Alguns fatos, no entanto, devem ser considerados na análise específica do caso Codora. Para contextualizar a situação do mercado, vivida a época em que ocorreu a falha do agente, temos que ponderar o seguinte. O despacho 627, de 7 de março de 2013, suspendeu a liquidação financeira no mercado de curto prazo em janeiro de 2013. Isso porque aqui na agência se tratava da discussão da questão da sazonalização dos agentes em função da medida provisória 579. O despacho 1034, de 9 de abril de 2013, aprovou o novo cronograma para a contabilização e liquidação das operações no mercado de curto prazo, de modo a efetuar conjuntamente fevereiro e março de 2013. Ou seja, a contabilização e liquidação que era mensal, por advento dessa discussão da sazonalização, para o caso de fevereiro e março, passou a ser conjunta por questões operacionais. E o despacho do anel número 1034, fundamentou a emissão pela CCE do comunicado 156, informando as datas previstas para as operações de fevereiro e março de 2013. E ali estabeleceu, então, o período entre 16 de abril e 19 de abril, como período à janela aberta para se realizar o aporte de garantias financeiras. Srs. Diretores, não obstante ser em conteste a falha do agente e a correção do procedimento da CCE, que agiu em estrita conformidade com a regulamentação setorial, ressalta-se que o não aporte das garantias financeiras ocorreu em um contexto de situação atípica, em que, após o período no qual as liquidações na CCE estiveram suspensas por determinação da ANEL, foi necessário estabelecer novo cronograma com diversos eventos subsequentes em datas distintas da originais. Destaca-se que o próprio despacho 1034, que aprovou o novo cronograma de liquidação da CCE, estabeleceu excepcionalidade ao afastar a eventual redução de montantes contratados em razão da aplicação da resolução normativa 531 de 2012 para os contratos registrados para fevereiro de 2013. Haja vista a manifestação favorável da CEM pela nota técnica nº 6 de 2014 e o prejuízo causado ao próprio agente por sua omissão, deve-se determinar a CCE a recontabilização de fevereiro e março de 2013, de modo a afastar os efeitos da aplicação da resolução normativa 531 de 2012. Ressalva-se tratar-se de excepcionalidade, considerando a situação extremamente atípica do primeiro trimestre de 2013, todos nós vivenciamos aquela situação, a regular a situação do agente perante a ANEL e a CCE, e a diligência do agente em regularizar sua situação no mercado mediante a disponibilização dos valores de garantia, os quais já se encontravam disponíveis oito dias úteis antes da data da liquidação financeira, que ocorreu em 7 de maio de 2013. Passo à leitura do dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-005074-2013-51, voto por conhecer do pedido de impugnação interposto pela Codora Energia, em face da decisão da CCE, referente ao processo de recontabilização nº 2158 de 2013, para, no mérito, dar-lhe provimento para determinar a CCE que proceda à recontabilização solicitada, de modo a afastar os efeitos das resoluções 1571 de 2013, devido ao não aporte das garantias financeiras no mercado no prazo divulgado pela CCE, sem prejuízo da multa pelo aporte da garantia financeira fora do prazo. É o voto. Em discussão. É, aqui eu concordo que eu acho que está presente aqui uma situação muito particular em que essa falha se deu. Para mim fica evidente que foi uma falha involuntária, uma falha operacional, mas o que importa é que foi reparada imediatamente após ter sido identificado e evitou causar qualquer problema ao mercado, dado que a garantia foi depositada com uma boa antecedência em relação à liquidação. Mas, relevante também, reforçar o que disse o relator para tratar-se de um caso extremamente atípico, e que, portanto, justifica o afastamento da aplicação da norma para depois situações que não guardam semelhança com essa, poder ser alegado com misonomia ou processão. Mas a situação eu acho que tem características particulares que justifica e concordo com o que propõe o relator. Aqui, Rumi, o que é digno de nota são três pontos. Primeiro, é o momento excepcional em que vivia o mercado, em função daquela discussão da sazonalização, mudamos todo o cronograma de contabilização e liquidação, com a medida extrema até de se promover a contabilização e liquidação do mês de fevereiro e março de 2013, em conjunto, o que alterou todo o cronograma de aporte e garantias. Segundo, que o agente foi diligente e aportou a garantia. Então, ele só não aportou na data X, mas aportou oito dias úteis antes de que se realiza a liquidação. E terceiro, que essa falha do agente só prejudica ele próprio, não trouxe transtorno para outros agentes, mas trouxe um transtorno grande para ele próprio, porque ele tinha energia, mas pelo não aporte da garantia, essa energia não poderia ser considerada causando grande prejuízo. Então, acho que a excepcionalidade do caso reúne todos os elementos para se permitir que o pleito seja atendido e a recontabilização feita, considerando os montantes de energia do agente. Entretanto, cabe se apurar aqui um processo de penalidade pelo fato da garantia ter sido aportada fora do prazo adequado. Ok, de votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editora decidiu, por conhecer do pedido de impugnação interposto pela Codora Energia Limitada, em face da decisão da CCE, referente ao processo de recontabilização nº 2.158, de 2013, para, no mérito, dar-lhe provimento para determinar a CCE que proceda à recontabilização solicitada, de modo a afastar o efeito da resolução nº 531, de 2013, devido ao não aporte da garantia financeira no prazo divulgado pela CCE, sem prejuízo da multa pelo aporte da garantia financeira fora do prazo. Próximo vídeo.